Não tô conseguindo Ai ai, eu tô querendo fazer hoje uma experiência nova Que todo mundo tá falando de slime E eu, mas eu tô com uma vontade Hoje eu vou fazer isso então Mas por motivos de segurança No caso que exploda, nunca se sabe Precisamos sempre de um óculos Ou de outra coisa, mas não duva no teste Ó, então, primeiramente Eu vou pra nossa experiência Precisamos de uma vasilha, uma vasilha grande Talvez não seja muito grande Mas, né Minha chefe é muito estranha Bom, galera, e aqui Se sabe, precauções Galera Por que eu tô falando galera? É um vídeo, não é um vídeo Por que eu tô falando linda? Não tem luva por causa do coronga Não é coronga não, é coronga Por causa do corona Eu vou precisar de nada Só Então, agora temos a vasilha aqui Nossa vasilha vai ser uma eslame pequena Nunca se sabe as precauções Mas por isso precisamos medir As coisas Que no caso são cientistas E a regra do 3 é pra informar mais coisas Não faz sentido Mas, vamos lá Primeiramente é uma cola Vamos ver que é uma cola branca Minha senhora, metade Tá 120 gramas Eu vou precisar de um menos 20 gramas E vamos lá Medir Não tenho centímetros Mas eu sei a quantidade que eu mostro inteligente Estudada pela NASA Então eu sei a quantidade Galera Então, peraí Eu vou colocar uma quantidade Um pouco agressiva Aqui não está bom O cara Eu vou colocar no corpo Você que vai grudar Não Eu fiz toda a NASA Então galera Aqui Eu vou colocar o trem Aqui Temos algumas quantidades De milímetros Isso não é boi Bom Vamos voltar ao nosso assunto principal Vamos colocar a quantidade Que a gente quer Não é muito Eu estou fazendo uma experiência Nunca fiz isso Talvez vai errado Minha senhora Pode colocar mais um pouco E não esquece Que todo cientista Precisa tirar o bicho Bom galera Aqui temos um bichinho Que precisa ser jogado Isso não existiu Que isso Galera Peraí Eu vou estudar Da pela NASA E galera A gente vai precisar Só um pouquinho Mas por quê Não sei Vai ser assim mesmo Peraí Então Eu vou agora Como temos um pouco De milímetros De De Negócio Que isso se chama Normalmente cola Então Vamos precisar De bastante coisas Que é por exemplo Todo mundo É uma substância Delicada Que todo mundo ama Crianças amam É 99% Pode dar errado E 1% Pode dar certo Nunca se sabe Ou talvez isso Não sei Bom Vamos colocar agora Uma porção Não é que eu estou Não é que eu estou Não é que eu estou Peraí Nunca coloquei preto Quer dizer Nunca fiz preto Então vou colocar preto Nunca se sabe Que vai dar Nossa Não sai Pronto Saiu Essa substância É um pouco Delicada Para nós Mas com o mesmo A gente vai dar certo Galera É Está dando certo Está dando verde Mas não está dando certo Bom Olha A substância É muito quadrada Ela tem um Cômicos Que se chama Cômicos E isso Permete que a Islame fique verde Ou preta Ou cinza Ah É cinza Não é verde Bom Vou colocar mais um pouquinho Porque tem que ficar Igualzinho um grute Não é grute Ah Sei É carvão Não é carvão Que eu quero falar Aquele trem Que gruda Nos cachos na Índia Todo mundo faz vídeo Então Voltando assim Petróleo Petróleo Bom Vamos misturar Mais Porque Pesso E aqui Não temos muita cola Vamos depois ver Sobre isso Agora eu vou pegar Grida Então Temos aqui Verde escuro Que foi na época De 600 mil E foi Isso que foi na época Foi Retrovada Achada Ah Espera aí Espera aí Isso foi encontrado na época De 600 mil Que foi quando O palmares O zumbi de palmares Encontrou Tudo errado né senhora? Bom, espera aí E continuando Essa foi na época Dos leões Eu estou falando Estudar trânsito Então Espera aí Espera aí Espera aí Espera aí Espera aí Bom Como vocês sabem Eu gosto bastante Coisas Épicas 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 Não sei se é épicas Épicas E com isso Vamos precisar De gritar De gritar É isso Paciência Espera aí Como é que eu Coloco Mas não Não está saindo Espera aí Vamos precisar De Vamos precisar De negócio Não está Está saindo Mais a pouco Apresenta Sabe o que eu estou Colocando Tempo Tá Galera Agora A gente joga Olha então Galera Agora a gente joga Nossa Eu coloquei muito Não sei Eu não sei Imaginar Minha vida Não está prestando Espera Esse aqui Não está ficando bom Bom Eu estou achando Que esse negócio De slime Não dá certo Pela NASA Entendeu Estudos científicos Galera Aqui vamos precisar Um pouco Espuma Cadê a espuma Eu estou precisando Colocar mais cola Por causa da ciência Espuma Senhora Não entendo As minhas coisas Que são Fui estudar Pela NASA Querida Quando eu falo Uma coisa É essa Assim Galera Galera Foi o que eu estou falando Galera Pessoas do mundo inteiro São feitos Para Ciência Bom Talvez não Nem todos Nem todos Mas Alguns Assim como Então Vamos Explodir Essa massa Por isso Foi feito O corante De Nunca É o bastante A senhora Pode colocar O bastante Eu faço O que quiser Então Vamos colocar Bastante Preto Para ficar Preto Só que está Ficando Verde Minha senhora Não está Ficando O preto Como é que faz O estranho Coloca mais preto Você não sabe Você não sabe Então Vamos colocar A espuma Para a barba Isso foi feito Para as barbas Nunca se sabe Mas talvez Estou precisando Enravar Senhora Me traz O guarda Me desculpe Não tem mais Vamos sim Higiene Né Em primeiro lugar Isso não se faz Né Bom Vamos colocar Agora Aqui Está Quanto A quantidade Máxima Para ficar Sobre Então Agora vamos Colocar Não está Ficando Eu quero Onde Quero Onde Bom Não estou conseguindo Bom Agora vamos Misturar Bastante Com delicadeza Primeiramente Você sempre Vai pela Vertical Eu acho que Siga Vertical Só Melões Só mistura Então Eu vou Tá bom Agora Como foi criada Para a slime Ficar dura Criamos a nova Poção Para ficar Dura Então Isso se chama Trem Como se chama Ativador Ativador Então Para isso Vocês precisam De ativador Ó Tá vendo Eu acho que não vai dar certo 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 Eita Eu tô ficando aguado Eu acho que tá dando certo O que? O que? Bom Agora vamos misturar Bastante E vamos colocar mais nada Talvez alguma coisa vai se mudar Não sabemos Bom Não tá tão certo Então Horas depois vamos lá Não vai dar certo Não vai dar certo Não vai dar certo Tá parecendo o fim do bem Vamos lá Um verde claro De felicidade Não creio Não creio Não creio Tá tirando Tá tirando Tá tirando Nada Não creio Peraí Peraí Deixi Doa ou não Cego Que nojo Parece o bem Alguma coisa que você me deu Que tá vencido Não é possível E se eu assisti a usar em mesmo Você tem certeza Certo Um pouco vai dar errado Depois vai dar sai Depois vai dar errado E assim Tá ficando muito bom Agora vou pegar toda Vou tentar pegar Toda O treco Tá nojento Eu sei Mas fia Vai lavar isso aqui pra mim Fia Bom Eu terminei Não teve caso de incêndio Ou de explosão Mas deu certo Já ficou um pouco mole Ficou Mas Ou menos deu certo Então eu vou colocar um pouco mais De glitter 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 Então Vou colocar um pouco Cada glitter De paillettes De riz Cette fois Tá É Eles não falam As pessoas talvez falam francês Eu não sei Que é isso Assim Os brasileiros Tem algumas pessoas Que falam É Como Evelyn Bom Bom Vou colocar um pouquinho mais Tá bom Agora Eu vou misturar Deu certo Gente Deu certo A nossa slime Que eu pensei que não ia dar certo Mas deu certo Eita O que? Oi Peraí Não é para ser Nesse do vídeo Tá bom Tá Bom Deu certo Gente Ela estica Ela estica muito bem Olha gente Ela estica Mas tá muito molena Ela estica E ela faz também Não supe aí Não é Dá para fazer um pouco Um barulhinho Mas acho que você não está Imagina Bom Gente Eu espero que vocês Tenham gostado Do vídeo Deixe seu like Se inscreva no canal Compartilhe esse vídeo Com seus amigos Segue no Instagram Segue no Instagram Vai estar aqui Mundo Estelar Oficial Descrição E deixe seu gostei Bom Vou finalizar esse vídeo Se não Fica muito longo Como todos E Beijo Fica com Deus E tchau gente Não sei como é Fica muito louca Muito longo O que eu estou fazendo Peraí Agora Nossa gente Eu não estou vendo Eu não senti Não Agora Não Peraí Tem que ser o que Não sei Estraga meus amigos Estraga meus amigos Estraga meus amigos Transcrição e Legendas por Quintena Coelho